É a questão de um dia não, Ninja, é do seu relacionamento de tempos. É, mano, então não sei, mano. Pelo visto você não tá com a estrutura pronta aí, né, Ninja? Você é no vizinho ainda, tá tranquilo, mano, deixa pra amanhã. Ô, Levi, teu pedido de namoro foi aonde? Que pedido, irmão? Tô quase terminando, parceiro. Tu não falou que tava apaixonado, cara, já tá quase terminando aí. Ô, Ninja, pelo menos... Tu quer falar de mim, mano? Pelo menos, eu não sou uma cachorrinha do meu relacionamento, tá entendendo? Ué, eu também não sou uma cachorrinha, mano. Tá tranquilo, então, Ninja? Tamo junto, irmãos. Não tem ninguém no zap, não. Eu, eu. Eu aqui, eu tô. Colou uma pavora ali. Cadê? Cadê tu, Miro? Cadê, mano? A gente tem que partir, velho. Desça daí. Desça daí, seu plano. Nem sei o que há. Beleza. Beleza. Ô, galera, quem tiver aí, quem precisar ir no hospital e tudo, já vai, já vai ter uma parada aí que a gente vai precisar fazer. Aí, então, já fica no ponto. A gente quer ver a fotinha dele aqui. Alô, Ninja. Ô, Levi. Tu postou um histórico com a tua mulher, irmão. Você quer falar alguma coisa de mim? Dá uma com essa aí agora. Irmão, agora você ficou chateado com o que eu falei? Ô, e aí, madames? Ô, tá fazendo o que aí? Só passeando. Só dando rolê? Só rolê. Show. Eu não postei só com a minha mulher, não, mano. O que foi que falou isso? Nossa, fiquei no vácuo aqui, meu Deus. Tá dando tudo errado hoje. Ó, tem um viciado aqui na boca. Tô deixando aí, cabra. Gente, alguém consegue pegar as PT quando ela ria aí no vácuo? E aí, pede o peixe dela filmar. Eu pego, hein? Na hora que ela já tá aqui. Aham. Tá vindo ao hospital. Ó o Lenor. Ele está de volta, hein? Para muitos que falaram, ele está de volta. Ei, Milo, pode tirar um desse pra nós aqui, hein, mano? Pô pra nós, gatinha. Meu Deus do céu, velho. Mano, se é você aqui no posto ou tá aí? Matarem aqui, por fim, antes de chegar. Aí no posto, deixei não, não postei não. Mano, cadê, parceiro? Cadê a missão? Pô, fica fazendo 360, caralho. É 450 mil pro 28,60. Mano, vamos ver o que o Chau Chau está fazendo. Ó, trabalhando, mano. Cara, eu tô muito caro, viado. Deixa eu pegar o ventilador, droga. Vou pegar o ventilador, calma aí. Esse aqui é a raspada, esse aqui, ó. Esse aqui é a relíquia, o Tesla já é raspada também, que não é raspada, né, mano? O Lenor foi desbanido? Não, mano, tô brincando, velho. Acho que aquele ali é outro, mano. É difícil, hein, Onísio? Você vai estar acelerando a comprar o galão rápido? Ah, mano. Eu vou trocar de carro. Olha só a hora da Lely. Tá bom. Eu vou puxar a gasolina com a boca. Lely. Quem é nesse carro aí, mano? Dá uma salgada aí. Faz a chupeta aí no carro pra ver se ele liga. Tá bom, tá bom, tá bom, já. Tá bom, tá bom. Deu certo? Vai ser jogado pro alto. Tá vendo aí, negue P1, como é que é a situação aqui na cidade? Não, não deixa passar barato não, chefe. Nós vamos atrás mesmo, ó. E o P1 tá em dia ainda? Vai tomar só uma. Já é a bandeira cheia. Uma no pneu. Duas no pneu. Ficar esperto. Pra passar na mecânica. Ainda vou furar o outro, ó. Porque aqui a mira já tá quente. Sumiu, pela sorte dele. Mano, esse negócio de treinar furar pneu é top, hein, mano. Que ajuda no quebra, né? Só sabe atirar em pneu. Ué, vou matar o cara, velho. Mano, tem um carro pra roubar aqui. Chega aqui na praça aqui. Lockpick, alguém. Vem, 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 na praça aqui o maluco tá desmaiado. É você aqui. Sim? Tô no hospital. Ainda bem que eu tirei a máscara, é logo a Verus. Isso aqui não é carro de americano, não. Isso aqui não é carro de americano, não. Esse cara aí morreu em K.O., mano. Algum quebra. Esse cara de americano? Acho que não, acho que não. Tá furado. Outro cristal. Eu vou jogar no lixo. Cerma. Que isso, mano? A cristal não para, hein, velho. Ó, deixa eu falar um pouco. É uma máquina. Cerma. Chefe, cuidado com essa rua escura, viu. Deixa eu ter o carro arrumado. Deixei, velho. Tô voltando pra buscar, hein. Cego, 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 cego. Ô, 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 olha. Do jeito que eu tô no ódio aqui pra furar esse carro todo na bala é um tapa, você sabe. E você tá achando o que você tá falando contigo? Você acha que eu tenho medo de você, é? Olha, você quer ir pro mecânico? Você sabe como é que funciona a parada. Olha, você sabe que você... Eu acho que eu tô perdendo o seu tempo lá no meu pé. Então já vai tomando. Já tomou então. Já tomou no pneu. As dolorosas. Eu já tô pra quebrar pneu hoje. IAU! Zig zaga. Pneu furado na Gompai. Meu Deus, eu tô muito furador de pneu, mano. Ó o pixel. Desculpa pro pneu. Ó o pixel. Ah, fogo que pneu. Beleza, já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi. Nossa, barra. Tá quase ela, hein? Procreve. Ah. Eu não tenho nada. A voz da W. Também falou que você não tava lá, hein. Fala, tem bem cá. Cerveja, ó. Tudo bem sui, hein? É nóis! Caralho, véi. Esse carro seu também está Tenebroso mesmo. Oxa! Eu acho que tu errou a cor do meu carro É, mano, eu tenho certeza Vamos lá na mecânica, lá depois nós vamos lá trocar Despeito de que? Frango Dentinho com varofa Não vira essa porra Ah, tá na mecânica Olha o gado Fala, meu lindo Te amo, viu? Bom trabalho Também te amo Tchau, mãe Mãe? Como assim, mãe? Você é mãe dele, moça? Eu sou Caraca, que coincidência Por quê? Eu tinha me chamado pra ser o pai hoje Que isso? Pai novo? Que isso, mãe? Não, eu não sei de nada não Que isso? Meu pai? Outro pai novo? Que outro pai? Que isso, pai? Eu vou te conhecer aí, pô Como assim, tem outro pai na jogada? Ixi Ixi Faz o seguinte, pai Você tá suave, tá bom A gente tá liberado Você também já me dá um pouquinho O cara que não tava nem pra você Só tava querendo sua mãe, você sabe? Eu sei disso, mano Que isso, mano? A parceria aqui tem que ser sim Então eu vou te dar uma gorjetinha Só porque você me deu a moral na hora Não, que isso Todo mundo é assim, meu amigo Todo mundo chega e me fala Que meu pai Mas eu quero saber da mãe Tá desgraça Ouve seu filho Caralho Mandei 4,900 aí Só pelo desabafo, viu? Muito obrigado, mano Tamo junto É nóis Cuide aí, hein Tá, cuide aí, mano Suave Passa o número de sua mãe aí Pior que eu não tenho Ela é mãe recente, tá ligado? Caralho, que sacanagem, mano É foda, mano Na moral Valeu, hein Ou ele vai no meio Ou ele vai na mala Nossa A coca, galera Quem quer? Trocaram o carro, né? Pintar o carro Bora, velho Ô, Miquinha, você tá na rádio? Mano Tô Essa aqui é a Milena Que era pra cá Minha, é esse? O Dedé buscou o Chachá aqui O carro ficou Ô, Milena Oi A gente pode conversar ou nada a ver? Não fala mais comigo, não Pode Tá Pode ser É, vai ser rápido É, rapidão Se pá Ou sim É Ali na frente Tanto faz, na real Tá Vou entrar aqui, tô Na verdade, aqui mesmo Tá ótimo É A gente já teve um lance, não? Já? Já Por que a gente terminou? É que, tipo, a gente nem chegou até algo Oficial, né? Porque a gente começou a conversar e Sei lá, tu sumia muito E eu também tava num período meio difícil da minha vida Que tinha que acabar de terminar Acho que era isso, entendeu? Tipo, as ideias meio que não Sei lá, mano Você quase nem aparecia Tá Tá bom Só queria pedir desculpa Não, relaxa Eu também queria pedir desculpa Porque eu acho que eu acabei Me traindo É, me Hã? Nada Ô, Tia, obrigado pelos 10 anos Tamo junto Cara, tipo É que a gente não tinha nada oficial Deus abençoe, mano Tamo junto E a gente também Quase nem se via e tal Tipo, eu não considerava trair Mas, assim Como você ficou um tempo Afastado Acabei tendo uma recaída com o meu ex, sabe? Eu já tô acostumado com essa vida já Ah, mas tipo Eu peço desculpa Mas é porque realmente Como a gente não tava tendo muita intimidade Eu acabei, tipo Sei lá, achando que não A gente não ia ter nada, tá ligado? Que não ia ser nada sério Por questões de, tipo, a gente Sei lá Quase não se via Quase não se falava Já foi honrar tri que eu achava Sei lá, né? Mas, peço desculpa também, tá? Desculpa também Por qualquer coisa aí Bom te ver Desculpa aí É bom te ver também Tchau 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 Você não tá triste não, né, mano? Você tá com uma voz meio abalada, hein? Não, não, tô tipo Oh, mano, não fica assim não, tipo Não, tô tranquilo Tô felizão Tô pra ir pra festa agora Bora ver Shopping, shopping, shopping Logo, nenê, nenê Que ela Não, 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 não Não, não, não Não, não, não O que é isso? Opa, Nicola! Panics? Aqui no carro ele tá subindo a mala, peraí. Opa! Tu tava morando aonde? Ou tu não tava morando? Eu tava morando debaixo da ponte, certo? Não, mas em qual cidade? Eu tava morando não, eu tava só viajando. Cara, então tamo com moral, hein? Você viu? Esse ponte é magnata aí, a gente vai ter ele em breve. Que que é um, mano? Que que é um? Tu pretende correr no desafio lá? É, pretendo. Tá conseguindo entrar no shopping? Ué, mano, mas agora tá normal a cor. Veio, tá normal, mano. Então, é que eu coloquei ela agora pra ver e ela acha que o funileiro eu errou, entendeu? Hum... Porque ele tá fosco. É, tá fosco mesmo. É, de mim não cobrou porque eu não tenho diamante. Ô, chefe, tô pensando em virar cantor. Conta aí. Ah, não. Te mandei um vídeo cantando aí. Enquanto sou tímido, eu só consigo cantar no off, sabe? Eu uso... Como é que fala? Autotunes. Eu já te superei. Certez eu superei. Entendeu? Aí eu só consigo cantar no off. Tô pensando em virar cantor. Pessoalmente assim, eu fico tímido. É bom esse vídeo sumir, irmão. Sumir. Caralho, você enxerga bem, mano. Caralho, você é bonitão, chefe. Também tem 14 camadas de lente aqui na minha cara. Ô, me passa depois, véi. Passo. Já é. Ô, brigado, filho. Vai pra merda. Já vou a pé, viu? Obrigado. E você? Eu te busco aí, ô, Babi. Tá onde? Tá com a minha cara aqui na porta do shopping. Cadê ninja, mano? Cadê tu cara? Eu sou palhaça pra você fazer a hora com a minha cara, né? Agora vai sozinho sempre doido também pra você aprender. Você vai andar de a pé pra você ficar fazendo agora com a minha cara. Você vai andar de a pé pra você ficar fazendo agora com a minha cara. Você ficou andando, você achando que eu sou o quê? Calma, pessoal. Eu olhei parado e ele correndo com o carro de mim. Eu chegava perto do carro e ele corria de volta. Caramba, eu vou fazer isso mesmo. Cheguei, mira. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Mãe, eu vou fazer isso mesmo. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Tem que conversar. Vamos parar no cantinho ali. Pequinho escuro. Desce, desce do carro. Rápido. Tem certeza, Babi? Estou preocupado? Eu preciso te contar um negócio. Só tenho que prestar muita atenção. Olha pra mim. Olha pra mim, você tá me ouvindo? Eu vi que ia dar um beijinho, filho Um beijinho Eu sou um beijinho, eu vi que ia dar um beijinho, pai Um beijinho Misericórdia, meu parceiro Vamos dar uma bitoquinha agora Dá um beijinho, dá um beijinho Se você soubesse estar fazendo voz doce, antes eu já tava aqui A voz doce, dá um beijinho, dá um beijinho Tem como você fazer essa voz de novo? Tenho, faço de novo Mas aí você vai dar um beijinho? Vai, vai, vai Incerteza? Nossa, que beijinho gostoso, hein, Elisela Misericórdia, mano Nossa, que beijão, que beijão Caralho, velho Isso foi a coisa mais estranha que eu já fiz na minha vida, mano É que se eu fiz, você trair, eu fiz, você trair Com voz doce, eu te fiz trair Vai sendo namorado, eu te fiz trair Não, mas isso ali não foi considerado não, Babi, foi? Poxa, nós damos um beijinho ali e você traiu Eu não entendi por que não foi considerado Entendi ou não? Nossa, agora eu fico até com peso na consciência Por que? Eu tava 100% no certo, tá ligado? Você nunca teve no certo Você sempre cor nem usou, tô... Ô, Levinho, não tem problema trair, não Ué, você falando isso? Já é normal pra você Ah, já é normal pra você, eu já acostumei, né? Lógico que não, eu mudei meu currículo agora Tô certo, tudo certo Mas acabo de trair ali Relaxa, eu não vou contar pra ninguém, não Tô gripadinho Aí é bom, hein, Babi Deixa eu contar aqui só pra minha amiga Não, 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 peraí Como assim? Não, é só pra... Pelo menos pra alguém Só pra uma não, não conta pra ninguém não, Babi Ô, eu, 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 Levi De novo, a gente recaiu aqui Fez voz doce A gente recaiu, a gente não recaiu não, Babi A gente recaiu, fez voz doce Dando um toquinho Mas não conta pra ninguém não Que eu precisava desabafar Não conta não Pelo amor de Deus Sabe essa policial da linha de vermelho? John beijou ela? John beijou ela? Eu acho que veio O oficial Fala assim, o John escuro John mandou se ligar pra ele Fala, fala Fala que ele quer sair Fala, querida O John pediu pra tu ligar pra ele depois Quem é, John? É a do cabelo vermelho É a do cabelo vermelho Ela deu uma... Quem é seu negócio lá, não? É... A verus, não é? John é a da festa lá, moça Não, John é isso muito passado Manda um abraço pra ele Ah, tá Oi, gente, vocês já assinaram o meu metrafal? Lógico Quem que tá aberto? O Vanilla, vamos lá Mano, quero saber cadê minha carga, velho Que esse cara enrolado, meu irmão Mas é, eu achei que você já tinha desistido dessa carga só aí A carga vai chegar só no Natal Junto com a Reni e o Papai Noel Fala por reto E, mano, pior que a conta é igual a nossa, velho Eles colocaram hoje pra colocar o detalhezinho Outra mão, viciar, burro Você nem brigou, não falou nada Eita, que hoje a giripoca vai piar Vamo lá Mano, sempre que vocês falam que tem um lugar aberto Só tem nós no lugar Já perceberam? Ah, não, mas esse aqui é pro John Cadê a verus que eu não quis vir? O John vai ter um encontro aí Ó, ô, Luís, só falando aqui já, ó Quem sabe é um... Cadê? Esse aqui tá fechado, velho Meu amigo, a volta do Zangão tá de volta, né Mas não tem ninguém aí Vai pra porta ali, vai pra porta ali, velho Tira a foto, tira a foto Tira a máscara Meu Deus, mano, eu só vejo a gente nesse lugar O que o John tá falando aqui aí, gente? Tá tendo um... O John vai ter um encontro O John vai ter um encontro? Vai Aqui vai ter um encontro também, né? Vai, vai mesmo Nossa, mano Mano, vocês acreditam de conta pra vocês? Você acredita? Bora, pai Não, não Sabia que o cara fez um monte de tatuagem Ele tá querendo me pressionar Acredita E você ganhou do de amantes Não contou Ele me deu de amor de cara Mano, eu não quis aceitar não Porque eu não sou de aceitar essas paradas não Fiquei meio assim, até falei bababeu Mano, eu não quero não, mano Onde que ele tá popular agora? Ele chegou aqui no shopping hoje pra dar uma volta Pagou um... Um metro pra ela Me deu o de amantes Me deu o diamante Deu o diamante Ah, gente Sabe como é que chama? Rico É Relacionamento saudável sem traição Ela tem um ponto Ela tem um ponto Renacionamento feliz, né? Ela tem um ponto, cara É a verdade Papo eto Ele queria dar uma manção pra ela eu não queria dar um anel pra ela de diamante você não pode recusar isso ai não mete macho mano umas tatuagens, um anel de diamante umas paradas assim você vai ta andando é como ah mas eu não gosto muito não mas ela não recusou não ela disse que vai ir mais pra frente eu não vou ficar dando venda pros outros não e ele bem que falou que iria meter um filho com a Kim não ele ta muito esquisito os papo dele ele ta muito esquisito eu acho que ele ta apaixonado ele quer deixar a herança dele a herança é minha já ué eu sou dura agora que eu fui ver acho que eu tô ficando bem mental o meu estilo ta top 10 eu sou dura ta com cara de pvp player a gente fez alguma coisa não ta pegando a resenha ai não? não dá pra entrar eu falei eu não falei eu não você vai querer vim também o cabaré e não entrou o bagulho lá não eu vou levar então era pra ter mas eu não recebi nenhuma noticia ainda ou preparem pra ser abordado pra ser um filho merda ai não pode mais ficar na porta do roninho ó o cabelinho que demora essa cabelinho já ta no jeito já acabou de ser vamos partindo rapaziada todo mundo do porto agora bora 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 polícia perto clima hostil máscara todo mundo tudo municiado preparado mano não tem como a gente ir porque o L ta seguindo blindado aqui ó vou passar efeito de vanila pra vocês verem ele ta ele ta aqui mimi a gente ta aqui no vanila mano mas nós vamos precisar da vocês lá mimi mas da fuga rápida ai tem um L e uma gcm e duas viaturas boa sorte mesmo da vida da vida respondeu alguma coisa que muita gente respondeu ele carai da vida ta com moral no chat teste agora faça uma pergunta no chat e vê quantas pessoas te responde vamos ver quantas pessoas você tem moral de perguntar ou deixar curiosos pela resposta pode fazer a sua pergunta ai vamos ver quantas pessoas vão te responder não beleza depois a gente brinca então pessoal mano espalha a gente pra tudo que é lado prepara o 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